A Polícia Federal prendeu um homem por abuso sexual infanto-juvenil no Piauí. O suspeito usava o próprio filho... Gente, a gente pensa que já viu de tudo. O... Escuta, ação tá aí, ação tá aí. O suspeito usava o próprio filho para atrair as vítimas. Meu Deus! Era! Ele usava o filho para atrair os amiguinhos. Enquanto alguns brincavam, ele pegava um e abusava sexualmente. Foi assim que eu entendi a matéria. Mas o Tony Silva tem mais detalhes dessa história macabra que você vai acompanhar com a gente. Veja aí. A Polícia Federal do Piauí deflagrou, na manhã desta quarta-feira, a Operação Carcará I, com o objetivo de proteger vítimas de abuso sexual infantil ao interromper crimes de armazenamento, difusão, produção de arquivos digitais com conteúdo sexual infanto-juvenil por meio da internet e de estupro de vulnerável. Na cidade de Teresina, equipes de policiais federais deram cumprimento a dois mandados judiciais, sendo um de prisão preventiva e outro de busca e apreensão, expedidos pela terceira vara criminal federal do Piauí, após manifestação favorável do Ministério Público Federal. Apurou-se que o homem preso nesta operação, ao longo dos últimos anos, armazenou, compartilhou, produziu vídeos e imagens de conteúdo de violência sexual infanto-juvenil, inclusive registrando os estupros de crianças. A investigação, até o momento, colheu fortes indícios de autoria de materialidade criminosa. Além do cumprimento dos mandados, três vítimas de exploração sexual foram resgatadas, deverão ser avaliadas e encaminhadas a órgãos da rede de proteção à criança e ao adolescente. Quanto ao homem preso, ele deve responder por crimes diversos que estão sendo investigados no bojo do inquérito. Ele deverá ser encaminhado a uma unidade prisional e aguardar as próximas decisões da Justiça.